Então você vai receber um e-mail dessa forma aqui, eu enviei uma multitrack para mim mesmo para mostrar como que você baixa. Vai clicar aqui, lembrando que você tem que estar logado no e-mail que você recebeu para poder fazer o download. Você vai clicar em abrir, tem que ter o Google Drive instalado no seu celular, aí você vai escolher aqui. O próximo passo, se você clicar aqui nos três pontinhos, você vai ver que não vai ter a função de download. Então você tem que selecionar um por um, clicar e segurar, que aí vai selecionar, clica e segura. Selecionou todos os arquivos. Depois que tiver todos selecionados, aí você vai clicar em três pontinhos, agora a função de download vai estar disponível. Você vai clicar. Agora ele vai estar fazendo o download dos arquivos. Vou esperar ele terminar de fazer o download de todos os arquivos. Agora, o próximo passo, você vai procurar onde está a pasta de download do seu celular. No meu caso está aqui, downloads. Agora eu vou criar uma pasta. Aqui dentro de downloads mesmo, para ficar mais fácil. Criar pasta. Vou escrever multitracks, teste. Mas você pode colocar essa pasta onde você quiser, tá bom? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Depois que eu criei essa pasta, agora eu vou voltar aqui em downloads e vou selecionar todos os arquivos do projeto. Agora eu vou enviar para essa pasta. Multitrack, teste. Agora eu vou clicar em colar. Pronto. Está copiando todos aqueles arquivos para minha pasta de teste. Agora o próximo passo é acessar o aplicativo.